E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje vamos na nossa segunda parte de Sensei Awakening, pessoal. Estamos jogando a Saga dos Cavaleiros aqui, vendo como é que é direitinho, explorando o jogo. Ainda tô na fase de tutorial, mais ou menos, porque o Kiki me dá umas dicas e tudo mais. Vou dar umas piadinhas aqui que tá de alertinha em vermelho e espero que vocês estejam curtindo. Beleza? Trilha sonora tá rachando meu coração, os Cavaleiros do Zodico marcou a minha infância. O jogo tá muito lindo. Antes de mais nada, se pudesse se inscrever no canal, eu agradeço. Se pudesse se inscrever no aula de história da web 3.0, eu agradeço mais ainda. E bora pra vinheta, curiosidade. Beleza, pessoal. Agora vamos ver. Tem um pontinho vermelho aqui. Geralmente quando tem pontinhos vermelhos, eu posso fazer alguma coisa. Ó, tem pontinho vermelho aqui. Minhas, level up. Ah, o que que eu posso fazer? Ganhei 3 níveis com o Seiya. Beleza. Vamos voltar aqui. The Birch. Sétimo sentido tá bloqueado ainda. Skills. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Tá, peraí, vamos voltar aqui agora. Como é que eu volto aqui, rapaz? Aqui. Vamos ver no Shiryu. Manage? Não, não é Manage. Aqui, ganha 3 níveis. Ganhar 3 níveis. Beleza. Vamos aproveitar, já que eu tenho um monte de garrafinha mesmo. Tem 200 mil garrafinha. Aí, vamos voltar agora. Vamos dar uma upada nos outros personagens também. Nível 12, nível 9, nível 6. Vamos melhorar o Lobo aqui também, rapaz. Porque ele tem uma habilidadezinha interessante também, querendo ou não. Vamos botar todo mundo no nível 12. Enfrentar esses Cavaleiros de Ouro aí, rapaz. Vamos botar o C nível 12 também. Aí. E agora vamos botar o nosso amigo Jabu. Vamos botar ele no nível 12 também. Pronto. Todo mundo no nível 12, agora tá mais parelinho. Mas igual esse vermelhinho que tá me incomodando. Será que tem alguma coisa que eu possa melhorar? Que eu ainda não sei. Acho que é isso, né? Ah, eu podia ter trocado por aqui. Beleza, acho que é porque eu ainda posso melhorar. Mas deixa quieto. Vamos voltar aqui agora. Agora vamos pra partida. Já melhorei? Wish? Wish é desejo? Moedas dos desejos, nas fontes dos desejos. O que eu ganhei? Não sei o que eu ganhei. Legend Dungeon. Sei lá o que eu ganhei. Veja. Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vamos pra campanha. Side Story 2. Ataquei quando a China ataca a gente no santuário. Vamos lá. Tudo que é brinde, coisa, vamos ganhar, vamos aproveitar, pessoal. O jogo é muito lindo. Parabéns a empresa que fez, seja lá quem fez. Aqui é a história quando o Seiya enfrenta a China. Que a China começa a desviar e faz por causa do Seiya e dá um pau nele. A China é um personagem muito legal. Pena que foi sumindo ao longo da série. No Omega até tentaram dar um destaque pra ela. Mas o Omega é muito ruim em todos os sentidos. Então não tem o que fazer. Aí, rapaz. Tá com meus bichos tudo nível 12. Sabe que eles também estão nível alto também? Primeira onda. Vamos melhorar aqui o Shiryu. Eu vou meter aqui um Rosano Shiryu Ha. Melhorou o bagulho aqui. Ficou bacana. Olha o combo do Seiya e do Shiryu. E usar o Garope Unicorn. Tá, esses caras estão aguentando ainda. Senão que eles estão fortes ainda. Nem vou gastar a skill nem nada. Fazer os combinhos. Ah, mas é só um combo que vai de cada vez. Beleza. Achei que dava pra fazer os dois combos. Tá valendo. Ó, esse cara aqui é pra falar só. Esse cavaleiro, o comandante dos cavaleiros eu nem conhecia, rapaz. Sai que é ele. Bem, eu peguei o documento pra fazer alguma coisa. Então esse aqui vai lutar comigo ou só vai mostrar o papel? Beleza, custou seis coraçãozinhos. Eu nem sabia que tinha, mas eu tô nível sete. Ganhei mais coisa de experiência e tal. Lá tá a China. Ih, a China apareceu. Agora ferrou. Agora lascou. Agora deu ruim. Vem a cabra! Rapaz, a China é ralada. Vamos enfrentar essa louca aí. Vamos ver o que a gente consegue. Ainda bem que é de turnos. Dá tempo de pensar um pouco, pelo menos. Pessoal, só lembrando aqui embaixo, tá nas nossas redes sociais, ó. Facebook, NimoTV, Instagram, Twitter, Twitch, Facebook e assim por diante. Quem puder dar aquela conferida lá, eu sempre agradeço. Vamos bombar nessas humildes redes sociais. Essa trilha dos cavaleiros é muito linda, rapaz. Vocês estão doidos! Vamos finalizar com um garope e um unicórnio. Pelo menos alguns vão morrer. Aí foi todo mundo. Beleza. Era a primeira onda, né? Agora vem a China. Eita, mano. Aqui, ó. O Cassius. Tem um outro cavaleiro. E tem um lobo pro último deles também. Eles estão em vantagem. Vamos dar uma melhorada. A chance que eu tenho é o Seiya, geralmente. Ele é o protagonista, né? Ó, a China foi numa só. Vou usar o garope e o unicórnio no Cassius. Meu nível tá excelente comparado com eles. Ah, eles têm um Shiryu também, rapaz. Agora que eu vi, eles têm um lobo e um Shiryu. Bem que eu vi que tá muito estranha essa situação. Vamos melhorar o Shiryu agora. Eu tenho que me autodevotar a mim mesmo. Porque aquele Shiryu lá vai me causar problema. Vamos meter um combo aqui no... Mas vai funcionar o combo do Seiya, do Shiryu. Beleza. Vamos ver, acho que agora vai ser o suficiente o garope e o unicórnio. Vila, sobrou só um lobo. Vamos jogar. Não, Nieste, garoto. Vamos melhorar o Seiya, rapaz. Deixar o Seiya poderoso. Meter um Meteor de Pélios nesse lobo aqui pra fazer bonito. Já era. Tem mais um Wave? Não, finalizamos a China. Esse Chinaredo e essa jantarinha toda aí, rapaz. Você tá pensando o quê? Desculpa se não é a presunção, mas que jogo que tá representando bem os Cavaleiros aí? É muito legal. Claro, ele é de turno, então pra mim é mais tranquilo de jogado que um jogo de luta, provavelmente dito. Porque eu sou muito ruim em jogo de luta. Mas nesse tipo de jogo que eu consigo mandar bem, se eu consigo rolar, às vezes uma estratégia... Às vezes, né? Às vezes, às vezes. Eu vou muito no chute que eu tô fazendo. Tô fazendo skills pra deixar o personagem mais forte e usar ele. Tem dado certo. Vamos ver. Opa. Open Gifts. Ó. Esse refino eu não sei o que é. Ah, não. Aqui é pra compartilhar, tá. Limite de desconto, tá. Eu tenho coisas pra pedir? Não, não tenho. Aqui eu tenho coisas pra comprar, também me falta coisa, né? Ó, o Kiki tá vendendo comida, rapaz. Ah, eu posso pegar... Não, acho que já foi. Eu preciso de 10 diamantes. Ou a nível 10, sei lá. Também não sei nada que eu tenho pra pegar aqui. Ah, eu não conecto. Eu vou conectar com as contas aqui pra ganhar coisa. Pera aí. Olha aqui aí que o Google já dá uns diamantezinhos. Tá valendo. Agora vamos voltar pro jogo. Vamos jogar uma parte do Battle of the Gold, não sei das quantas. Ah, que agora sim. Agora eu vou pra parte... Aqui eu tenho duas partes. Eu tenho a campanha, que eu faço igual ao anime. E tem a da armadura de ouro, que eu também faço igual ao anime, só que eu acho que um pouquinho mais avançado. Capítulo 3, ó. Vamos em busca de salvar o Wiki, né? O irmão do Shun. E vamos tentar inventar os Cavaleiros Negros. Ah, beleza. Vamos enfrentar aqui os loucos. Ah, eu tenho que levar a armadura de Pegasus pro Mu. Pra ele restabelecer ela aqui. Tá um caco depois do palco que o Shuriu deu no seio. Ó, Shuriu chegou no... No... Em Jamir. Beleza, aqui tem aqueles... Ah, aqui eu vou no Step-Tap. Eu vou enfrentar aqueles... Aqueles mortos e tudo mais ali. Mas vamos nessa. Os Cavaleiros que não conseguiram chegar até o Mu. Eita, mano. Ah, vou ter que... Vou ter que enfrentar, né? Fazer o quê? Dar um pau nesses escabeirinhas. Mas eu sei, é o Shuriu sozinho. Ah, não. É o time todo. Ah, é. É, daí melhorou a situação pro meu lado, né? Achei que era só eu. Vamos melhorar os nossos skills. O Lobo tá aqui pra isso, né? Pra melhorar os skills dos bonecos. O Seiya faz o combo com o Shuriu. E o Garope e o Unicorn finalizam pelo menos um. Bom, agora você agora vamos ver. Nada ali bom, nada ali bom. Vou meter um combinho aqui, rapaz. Um já foi. Agora eu vou meter um... Ué, portou? O outro já foi. Bom, eu tenho um ataque básico aqui, pra ver se vai. Reviveu. Esses escabeirinhas, você revive, rapaz? Que diria. Vamos dar um upgrade no Seiya. Agora vamos ver quanto de dano eu consigo tirar, rapaz. Meteor de Pegas. Uns dois conto aí, uns dois mil de dano. Beleza. Esses escabeirinhas não são problema, geralmente. Eita, mano. Chegou mais? Beleza. Chegou, fiz a limpa. Nós estamos chegando... Na casa do Mu. Acelerou o passo aí, Shiryu. Vamos lá. O jogo é bem fiel, né? A princípio... Tem que chegar lá no Mu. Só que o Mu, se é a casa do Mu, não tem portas, né? Ali chegou o Ki-Ki. Ki-Ki, que é o aprendiz do Mu, né? Usando o telecinese por cima do Shiryu. E derrubando a casa dos outros, rapaz. Que feio, Shiryu. Eu não chego a lutar com o Ki-Ki, né? Ah, eu vou lutar mesmo com o Ki-Ki, rapaz. Que diria. Ah! Meus clones? Ki-Ki tá bem acompanhado, rapaz. Esses lobinhos são rápidos, hein? Vamos lá, fizemos nosso upgrade básico. Finalizar esses cabaleiros. Vamos fazer um combinho do Shiryu e tal. Agora o Garope e o Unicorn. Beleza, um pelo menos vai pro saco. Aqui me deu uma pedrada nas ideias. Ele tem um Jabu e um Geki. Acho que o Unicorn vai pro saco. Vamos lá. Shiryu fez upgrade. Vamos meter um Rosan Shiryu-Ha. Beleza, foi tudo pro saco ao mesmo tempo. Beleza, Shiryu é violento. Você tá louco? Você tá doido? Todos os nível 12. Pegaram um pouquinho de experiência. O Shiryu deu pau no Ki-Ki achando que era o Mu. Agora vai chegar. Agora chegou o Mu. Mu-sama! Não tem como reviver essas amigas estão mortas. Ele vai dizer que só o sangue vai funcionar. É, mas daí eu não vou esperar toda essa falação, né, rapaz. Porque se é uma lenda, é muita, muita travação. Agora eu vou ali doar o meu sangue. O Shiryu, ele dá o sangue pra recuperar as vidas, a vida das armaduras, rapaz, não tem essa. E ele corta os pulsos e recupera mais a armadura do Seiya do que a dele, né, porque ele tá achando que vai morrer. Então, ele acaba dando mais sangue pra armadura do Seiya. O Mu vai lá e restabelece as armaduras. Agora vai. Agora o bagulho vai ficar bacana. Porque as armadurinhas do Seiya do Shiryu tava um caquinho, rapaz. Tudo quebrado. Aí eles já tão indo atrás dos cavaleiros negros. O Kiki tá indo primeiro. Aí, chegou o Kiki, rapaz. A armadurinha. Essas são tudo pessoas massas, rapaz. Aqui estão explicando que o Shiryu tá meio ruim ainda. A armadura tá conseguindo o Shiryu. Já tá mais forte. Agora eles vão enfrentar os cavaleiros negros. É, ele tá fazendo isso aí, mas na verdade ele não morreu, né. Mas ele vai aparecer. To be continued. E pessoal, a levezina. A gameplay de hoje vai ficando por aqui. Essa é um pouquinho mais curta do que a outra. Espero que vocês tenham curtido. Pra seguir a série, pessoal, manda aí pra gente continuar. Beleza, temos a side story. Ó, o Kiki tá falando de japonês. Me complicou. Apareceu a Marin. Temos a campanha, passamos da China. E temos a parte de recuperar a armadura de ouro que estamos nos cavaleiros negros. E temos a história lateral, que tem a ver com a Marin. Que eu não vou clicar nela agora. Só se a gente fizer a parte 3. Beleza? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Se vocês quiserem que a gente continue, manda nos comentários. Se não, não é isso pra gente parar. Que a gente para não tem uma boa. Apesar que eu tô gostando muito do jogo. Se inscreve no canal. Se não, se é essa... Se não são inscritos. Se já foram inscritos, muito obrigado por ter acompanhado. Passem no aula de história do 3.0. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma